O lateral para a seleção do Brasil Dois na bola Olha a chance com o Sócrates Vai ao meio do primeiro Do segundo Um tirador O lateral para a seleção do Brasil O lateral para a seleção do Brasil Um a um Trinta minutos do segundo tempo O lateral para a seleção do Brasil O lateral para a seleção do Brasil O lateral para a seleção do Brasil